bom dia pessoal mais uma vez aqui pra vocês alguns estão trocando a pena esse macho aqui essa fêmea que também está trocando a pena aquele outro lado também alguns estão trocando a pena tem uns ovos de marreco deitado ali espero que tire próxima semana né tá pra tirar a próxima semana ver se consigo tirar alguma coisa faz tempo que eu não tiro aqui um marrecozinho a última vez foi em janeiro foi a última postura do ano passado o branco sempre junto né cadê o macho? o macho da bobeira rapaz mas tá ali ó então ele lá do outro lado aí deixa as fêmeas dele de bobeira aí vem os outros e creve bom eu fiz o teste aqui vou mostrar o ninho da gança fiz o teste deixei um ovo aí por um tempo ninguém mexeu então eu devolvi os ovos né pra cá como vocês podem ver tem está visível aí 5 ovos mas vamos lá ó 1, 2, 3, 4, 5 mas tem um aqui ó porque tá coberto pela palha são 6 ovos então 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 ovos deixa eu ver se eu consigo mostrar mais ó pra vocês verem ó tá vendo que tem um coberto pela palha são esses 6 ovos aí eu pedi pra colocar os ovos de volta aqui tem umas vaquinhas aqui comendo isso aí não é da gente não é do vizinho o vizinho aqui tem gado mexe com gado de corte isso aqui são as vacas leiteiras dele mas o forte dele mesmo isso aqui é só pra ter um leitezinho mas o forte dele mesmo é é o gado de corte então não é lore tem com força aí eu tô achando que que essa aqui ó essa gança vive mais com esse bicho aí eu tô deixando o pessoal faz não misture não não sei o que mas eu tô deixando porque eu eu suspeito do do outro gança sabe eu tenho a impressão de que de que ele é estéreo aí eu tô deixando acontecer eu tô vendo aqui eu tô aqui filmando eles aqui mas tô de olho ali no do outro macho parece que ele tá cortejando uma fêmea branca ele tá ali ó tem uma gança branca lá tem uma gança lá com ele aí eu vou deixar pra ver o que que acontece sabe pra ver se vão nascer filhotes puros ou no mistício porque eu suspeito ele tava sozinho com aquela gança ele tá atrás dela esse tabu pra vocês ele tá ali junto pega foco 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 ó ele tá junto dela parece que ele tá cortejando ela com aquele comportamento desfragar o pescoço no chão porque o suspeito dele porque já faz dois anos que eu tenho ele já em idade reprodutiva né e até hoje nada de 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 gança né só no ano passado cadê a outra gança é a gança que tá pondo a outra gança que eu comprei no ano passado só que eu comprei ela já pondo né eu comprei ela pondo aí aí ela chegou e ainda pôs uns ovos aqui ainda chegou a nascer um gancinho mas aí não sei o que foi que houve que aí ele acabou acabou morrendo né aí este ano eu tô tentando tô esperando aí pra ver o que é que vai sair pra mim eu queria os bichos puros né mas também se nascer mestiço eu não vou achar ruim não mas eu queria tirar o puro principalmente desse daí com aquela ali ó mas aí eu não sei se o que a gança a gança que tá pondo se é se é desse cabo aí ou se é daquele cabo ali aqui ele continua opa não tô vendo a outra gança agora que você deu conta da sua fome vai botar pra correr vai você deixa de bobeira aí aí os outros vêm e creio ó estava cortejando essa daqui ele estava cortejando essa daqui essa última aí e esse outro aqui eu acho que é esse ganso aqui que pega uma ganso dessa daqui ele só anda com ele já agora não anda com os outros não é ele mesmo bom pessoal vamos finalizar o vídeo para não ficar muito grande que mostrei aí os meus ganso para vocês e vamos ver se esse ano não tira o ganso porque está difícil esse ano tirar o ganso valeu e até a próxima